É, eu faço coisas aqui, os eventos, ou às vezes tô perto de algum famoso e tudo, e eu recebo mensagens das pessoas que, tipo assim, eu não tenho nem dimensão disso. As pessoas falam, nossa, você venceu na vida. Tipo, mas o que que é o ápice de vencer na vida pra essa pessoa? Não é o mesmo que é pra mim, entendeu? Então, eu acho que as pessoas, elas têm focos diferentes. Mas eu sei que foi mó barato trabalhar lá, a galera era mó divertida, né? E aí você aproveitou e fez um network lá. Fiz um network, e aí nesse lugar eu conheci uma loja bem famosa que tem lá de roupas brasileiras, que ela investia bastante em marketing, tipo, ela fazia uns ensaios no meio da rua. Legal. E eu comecei a fazer foto pra ela. Ela tinha um cara que disse que era o fodão que fazia foto pra ela, e ela me deu uma oportunidade, acabou fazendo comigo. E ela adorou, a gente trabalhou junto por muito tempo, a gente é amigo até hoje. Só que era uma loucura, era uma coisa diferente, porque no Brasil, não sei, aqui a gente tem muito essa coisa de valorizar o tempo, né? Era todo mundo na correria o tempo todo. Então, eu sempre fui mais metódico em relação ao trabalho. Ah, vou marcar uma coisa na agenda, vou fazer e tudo. Quando ela chegou, que eu comecei a entender como que era o ensaio, eram, tipo, de 20 a 25 looks por dia. E aí parava o carro no meio da rua com pisca-alerta e pá, vá, 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 tira aqui. Já valeu um look daqui a pouco que a menina troca dentro do carro. Então, eu falei, gente... Tem que ser muito rápido. Falei, o que é isso? O que está acontecendo? Mas, tipo, era o normal aqui, sabe? Sim. E isso foi legal porque eu aprendi a ser mais rápido também. Te deu uma experiência, sim. Eu aprendi a ser mais rápido, ser mais ágil, peguei essa visão, né? E hoje eu já trago isso pro meu trabalho. É óbvio, de maneira equilibrada, não como dessa cliente específica, porque ela já é, assim, muito agitada. Mas foi incrível, assim. E daí eu comecei a fazer outros trabalhos e tudo. Tive contato com a galera do jornal, do Brazilian Times. E aí cheguei a fazer um trabalho com ele, cheguei a fazer trabalho pro consulado. Então, tipo assim, eu fui meio que fazendo o meu nome. O seu nome. Aos poucos, sabe? Mas graças ao network que eu fiz nessa gráfica. E aí